Seja lá, onde for, deixe o sol te levar De lá, de lugar, vem pra cá Seja lá, onde for, deixe o sol te levar De lá, de lugar, vem pra cá A gente tá aqui em BH, acabamos saindo em pau Show incrível, sensacional, som maravilhoso A cara show é a cidade do frango Ele tá no meu frango, assaltando a geladeira Depois de enterói, puxando a concha acústica também aberta Muito, muito bom Hoje, eu tô com o BBH, presente, master, efeito Pez a árvore, pez a árvore, pez a árvore Seja lá, onde é, naano, upside down from the game Música 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 Gente, é... Incepcionalmente a gente tem um pouco tempo Então eu tava lá preparando aí Vai abrindo a roda aí galera Enquanto eu agradeço, e quem eu não conheço, vou fazer uma roda. Tem um saxofone ali, vou fazer em volta dele ali, vou fazer em volta do outro lado. Xadito, por aí. O Fábio descendo. A gente vai fazer uma roda. É a cidade dele mesmo. Mas o aniversário é teu, porra. Ele tá feliz. Dê uma noite! Aí, aniversário do Gabriel, porra. É o aniversário do Gabriel. Gabriel. Vamos lá, cadê a roda? Da Martins? Da Martins também? É mesmo? Vocês tão me vendo? Faca no André B. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá atrás! 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 A CIDADE NO BRASIL